Música Vamos fazer a volta aqui pra gente pegar aquela outra É, faz o rápido que os caras que não pegam Vamos pegar, vamos pegar Tá no carro ali ron Tá no carro, olha o carro aí Ele vai, ele vai parar Se não, se não tá aberto, então entra, fica parado É, pô, vou parar esse carro e você vai descer, tá bom? Ah, se quer parar, para uma vez Então para aqui Pô, vou parar aqui e você vai descer Não vai parar coisa nenhuma, vai fazer a corrida Eu estou pagando, eu tenho dinheiro para pagar Eu tenho dinheiro no ponto, eu pago Entra rapaz, não, eu não vou parar não атra, não, não faz Pague, 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 pague isso, ae, senhor Não, tá vendo que o carro tá... Larga isso, pô Eu não vou fazer corrida nenhuma, não Vai fazer aqui, senhor Não, não vou fazer corrida Pega o carro aqui, rapaz Eu não vou fazer corrida, morresto daqui Nada, que foi, não vou Com esse trabalho passageiro nenhum Esguém vai dirigir, pô Na boa, o carro não vai dirigir, pô Vai dirigir Timor da descida Carro, poxa, santo Carro na casa Tomem de sair! Tomem de sair dessa roça!